Nějim E aí Náme bave Utrve a ti né Náme bave Náme bave Náme bave Quem é? Você é meu irmão? Srim? Quem é? Você vai dar um amigo? Você vai dar um amigo que está aqui? USA? Está bem? Muito bom! O que você está fazendo? 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 O que eu estou fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Música 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 E aí Olá, Namsakarum. Eu estou aqui em São São Paulo, e que é o meu trabalho, mas o tempo de você. sobre os problemas na verdadeira, eu sei que você é conhecido. Eu sei que você sabe que eu sei. E aí 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 E aí